Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 149? Salmo 149 irmãos, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos, regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem-lhe um nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e arpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes, exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Salmo 149, palavra do Senhor. O Salmo 149, meus irmãos, como você pôde acompanhar pela leitura, tem duas grandes divisões. uma divisão em que o salmista convoca pessoas a fazerem algo e outra divisão em que ele anuncia que algo será feito. Na primeira parte, algo suave, belo, prazeroso. Na segunda, algo ríspido, contudo tão importante quanto aquilo que está na primeira parte. O que há numa, o que há noutra sessão? Em ambas há a palavra dirigida a um povo na presença do Senhor, para exaltar a Deus conforme a sua salvação e conforme a sua justiça. Salvação e justiça. Vocês podem perceber comigo que o Salmo começa e termina com a palavra louvado seja a Deus. Aleluia. Aliás, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Não a feche. Mantenha os olhos nela. Aleluia. E depois do Aleluia, a convocação. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Isso é uma convocação. Percebam que essa convocação é para que o cântico aponte para o louvor do Senhor. Louvor, irmãos, não é sinônimo de cântico ao Senhor. Ah, pastor, nós já organizamos o louvor. Ah, que ótimo. Então, haverá somente um tipo de música. Porque o louvor é o engrandecimento do Senhor. É o elogio ao Senhor. E isto está longe de ser, meus irmãos, o tema, ou encobrir todos os temas do canto ao Senhor ou da oração ao Senhor. Louvar é elogiar. E quando nós cantamos para exortar? Certamente não será o Senhor que exortaremos. E quando cantamos para convidar? Oh, vinde, fiéis, triunfantes e alegres. Isto não é louvor? E quando cantamos para aclamar, para pedir perdão, como aqueles salmos que cantamos, como o 34, por exemplo, pedindo que o Senhor perdoe. Isto não é louvor? É um pedido de perdão. Então, dissocie a palavra louvor como sendo o gênero do canto ao Senhor. Vamos organizar o período de música do culto. Vamos organizar a sequência dos cânticos, dos hinos do culto. Isso sim. Mas se for só louvor, você vai ser monótono diante do Senhor. E a palavra diz, aqui nesse caso particular, que é para cantar ao Senhor um novo cântico e o seu, aqui é louvor mesmo. Aqui é para elogiar o Senhor. E veja que esse louvor ao Senhor é com a igreja reunida, na Assembleia dos Santos. É muito importante que você destaque isso, porque logo mais no versículo 5, vai cair a ideia de estarmos juntos para o serviço do Senhor. No versículo 1, estamos juntos. A Assembleia. Lá no hebraico, havia uma palavra que foi traduzida para o grego naquele compêndio feito, que não é exatamente uma tradução absolutamente fidedigna, mas é uma tradução, e a primeira que foi feita, chamada Septuaginta. Llegou-se o texto hebraico e foi se traduzindo ao longo dos séculos. E no século I, depois de Cristo, ainda estava sendo traduzido. Mas, nesse correr de tempo, três séculos para quatro, em que a Septuaginta foi sendo traduzida do hebraico para o grego, a palavra hebraica para a Assembleia no grego foi traduzida para a palavra eclesia, igreja. Porque no grego, essa palavra indica a Assembleia, o ajuntamento das pessoas com uma finalidade comum, que pode ser pública, como esta aqui é, pode ser política e pode ser para a adoração, como esta aqui também é. Observem, então, que é uma convocação para um tipo de canto diante de Deus, o de louvor, e para que isso seja feito pelos crentes reunidos em Assembleia. O texto continua e diz, regozije-se, e usa um nome para o plural, aqui para o comum, Israel, Israel, o povo de Deus, regozije-se o povo de Deus no seu Criador. Queridos, geralmente nós nos regozijamos em Deus nosso abençoador, nós vamos a Deus para falar para Ele, me dá, isso me falta, nos esquecemos de que Ele já nos fez, e que Ele por ter nos feito, é digno de ser louvado. Alegre-se, Israel, no seu Criador. Veja que aqui não mencionou nenhum feito dEle, além da criação. Você pode se alegrar no Senhor, tão somente por Ele ser seu Criador, como se isso fosse pouco, não é? Alegre-se, Israel, no seu Criador, autoridade da criação, e continua, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Ele fez, logo tudo é dEle, e Ele não deixa de se relacionar com o seu povo, com a sua criação. Ao contrário, Ele se relaciona com a sua criação, como o Rei que é, como a autoridade que é. Meus caros, vocês se relacionam com o Senhor, como o Rei que Ele é, sobretudo, e muito, muito especialmente, porque é percebido assim, pelo seu povo redimido. Isto é, se Ele é o Rei, você se percebe como o seu súdito, como o seu servo, sou criatura ao lado dos meus irmãos, sou súdito ao lado dos meus irmãos, deste Rei, é assim? Nós o buscamos como um igual, o buscamos como alguém diante de quem nós temos apenas algum prazer, diante de quem nós temos um compromisso social, semanal, cumprido. Por que nos reunimos aqui? Vim para adorar-te. Tu és o Criador. Tu és o Rei. Estamos reunidos, irmãos, e estamos reunidos e o fazemos muitas vezes com acompanhamento musical, não é verdade? O louvor necessita da música? Não. O louvor, quando tem música, precisa de muitos instrumentos, não pode ser só a voz, pode ser só a voz. e se for com instrumentos, pode ser apenas um. Mas o salmista aqui vai dizer que essa poesia, esse canto elaborado, versículo 3, cantem-lhe salmos, deve ser, aqui diz, louve-lhe um nome com flauta. Crianças, com flauta, como essas aqui. essas as flautas que os judeus usavam lá bem antigamente, séculos atrás, caniços perfurados, louve-lhe com flautas. Versículo 3 ainda diz, com adufe, adufe. Olha, é um pandeiro quadrado. Já pensaram, crianças, que podia ter um instrumento de percussão quadrado? Pois é, com adufe. E também, com arpa, diz aí, instrumento de cordas. Louvem ao Senhor, com instrumentos musicais. Mas eles não estarão sozinhos, eles estarão acompanhados da palavra, daquilo que identifica motivos, daquilo que é proposicional, quanto a significado. Louvem com salmos. Deus, Ele é o Criador. Ele é o Rei. Nós, o Seu povo, os redimidos por Ele e reunidos por Ele. Queridos, por que é que nós devemos fazer isso? Veja o verso 4, por favor. Porque o Senhor se agrada do Seu povo. Observe, por favor, que não diz aqui, porque o Senhor se agrada apenas. Porque senão, nós poderíamos ter nos recitais pelo mundo afora, com grandes e talentosos músicos, louvores ao Senhor. Mas nós não temos. Louvor ao Senhor é tão somente por meio de Cristo. É tão somente por meio daquele que prometido à época do Antigo Testamento, e que já sabemos que veio o nosso Redentor Jesus. Eis aí o Natal. Só por meio dEle é que o louvor é recebido. Não adianta ser bem feito. Não adianta ser bonito. É preciso que seja o louvor do povo de Deus. Do povo que identifica que Ele é o Senhor e nós, seus súditos, estamos na sua dependência pela mediação do Messias de Israel. Do Senhor Jesus Cristo. Do único mediador entre Deus e os homens. O Senhor se agrada não da música, do Seu povo. Do Seu povo que o adora. E atentem que Ele se agrada de mais alguma coisa. Ele se agrada de colocar no Seu povo algo precioso. Observe como acaba a próxima sentença. E de salvação adorna os humildes. Aí nós, que somos muito humildes, dizemos, então Ele vai me adornar. Estou tão humilde e estaremos dando mostras do que ao fazer isso. Do inverso, na verdade. Eu é que sou humilde, não está vendo? Humildes, irmãos, são aqueles que o Senhor converte a si. Ele é que nos traz da morte para a vida. Ele é que faz com que nós, orgulhosos desde o nascimento, pecadores e mortos no nosso espírito, desde a nossa concepção, Ele é que faz com que nós percebamos os nossos pecados. Percebamos o quanto o ofendemos. Percebamos o quanto Ele é digno e grande. O quanto Ele é santo. O quanto Ele é poderoso. O quanto Ele é o Criador e Rei de tudo e de todos e de nós, seu povo. Ele nos fazendo perceber isso, queridos, Ele nos transforma do que nós somos naturalmente. eu é que importo, eu é que interesso e às vezes eu demonstro isso de um jeito mais acanhado, de um jeito que eu me exponho menos, mas me exponho menos porque eu não quero ser ferido, porque a minha integridade importa muito para mim. Ou de um jeito mais expansivo, de um jeito mais notável, porque eu quero ser visto. O nosso Senhor nos torna em humildes. Nós não queremos mais uma coisa ou outra, a não ser serví-lo. E nessa humildade que Ele nos dá, porque Ele nos converte, Ele nos enfeita com algo, Ele nos adorna com algo. Com o que, irmãos, Ele nos adorna? Com a salvação. Ele converte o perdido em achado. Ele transforma o morto em vivo. Ele salva. Antes que eu vá para a segunda sessão do Salmo, eu preciso lhe perguntar, você veio adorar a Deus mesmo. Você identifica nele o Criador e Rei da sua existência, da sua vida e deste povo aqui. Você veio aqui para que o seu melhor falar, expressar os seus pensamentos e o seu entendimento e se tiver música, ótimo e se for boa música, melhor ainda, mas fazê-lo porque Ele é digno disso, para que Ele se agrade do seu povo, porque o Senhor se agrada do seu povo que o adora e o exalta. E para receber algo maravilhoso das mãos de Deus, receber porque Ele te converteu em vivo, em salvo. A salvação é enfeite na sua vida? É algo que te adorna ou é algo do que você se envergonha? Você é cristão? Alguém vai lhe perguntar e você vai responder o quê? Nasci num lar cristão, é, eu vou à igreja de domingo ou sim, fui enfeitado por Deus com essa virtude, fui redimido por Deus pela graça do Senhor Jesus. O Senhor se agrada do seu povo e salvação adorna os humildes. O texto a partir daqui tem dois passos de transição. primeiro passo de transição no verso 5, o segundo no verso 6. No verso 5, do coletivo vamos para o singular, do povo vamos para o indivíduo. No verso 6, a transformação é mais rude. Acompanhe o verso 5. Exultem de glória os santos. Veja, é a mesma toada, mas agora o coletivo vai para o singular. No seu leito cantem de júbilo. Mas pastor, falou cantem, isso é plural. Ah, sim, vamos todos para o leito juntos. É assim que vamos? Não. Quando nós vamos para o leito, a menção pode ser coletiva, mas a não ser os casais, casais segundo as escrituras, vão sós, as pessoas vão sós. Os casais é que vão acompanhar o esposo, a sua esposa. No leito, cantem de júbilo. Veja, é uma transição, a transição da assembleia, da igreja reunida em culto solene para a vida privada, para a vida particular, para o contexto do seu dia a dia. Na assembleia nos reunimos para adorar. E no dia a dia, como é que nós vamos viver? Qual será o nosso comportamento? O verso 6 mostra, olha o verso 6, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Ué, parece culto ainda, mas agora o culto é manifesto de uma maneira diferente. É no dia a dia. Altos louvores a Deus, parte B do verso 6, nas suas mãos, espada de dois gumes. Crianças, vejam a imagem. Era assim a Bíblia de então. O livro era enrolado. Aí enrolava de um lado, desenrolava do outro, encontrava a próxima coluna e lia. Livro. Bíblia. Era um conjunto de livros assim. Mas aqui está sendo dito que a espada de dois gumes, espada de dois gumes? Sim, irmãos. As escrituras em Hebreus 4, 12, em Efésios 5, 17, dizem que a palavra de Deus é a espada. O contexto deste Salmo, atente para o que eu vou lhe dizer agora. O contexto deste Salmo é do final do período do exílio. O povo já está reunido em Jerusalém depois de muitos embates, de muito sofrimento, de muitas mortes, de muita apostasia. Está lá. Juntam, então, os Salmos de muitos salmistas conhecidos. Mas eu te desafio a encontrar o autor desse Salmo. Procura na sua Bíblia aí. Tem aí o nome do autor? Não tem. Porque uma vez feita a compilação, assim como os primeiros Salmos, estes últimos são Salmos que emolduram o cancioneiro. No começo dizendo que deve ser feito pelo homem piedoso, bem-aventurado, aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E agora aqui acaba o cancioneiro dizendo, aleluia, cantem louvores ao Senhor na Assembleia. Vocês que cantam, lembrem-se, estivemos até ontem no exílio, escravizados. Não poucas vezes foi necessário resistir. Lembra-se do livro de Esther? Foi preciso levantar-se o povo judeu com arma e punho para resistir àqueles que queriam lhes matar. espada pode ter esse significado aqui no texto, mas nós vivemos hoje nos dias de Cristo, nos dias da promessa cumprida, nos dias em que temos textos como os mencionados, repito, Efésios 5, 17, Hebreus 4, 12, claramente apontando para a palavra de Deus como a espada. a palavra de Deus como a espada, a espada do cristão. Logo, o cristão vive a sua vida com a palavra de Deus em si, vive a sua vida louvando ao Senhor. Na assembleia exalta a Deus reunido, mas na vida singular, no dia a dia, vai anunciando a palavra do Senhor, vai anunciando a vitória do Senhor, vai anunciando a grandeza do Senhor, ainda que esteja sozinho. E observe que o texto vai nos mostrar as vitórias no Senhor sobre os mais poderosos inimigos. Verso 7, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita. Paro aqui. No caminhar da vida cristã, nós vamos anunciar, queridos irmãos, lembram da figura no início, na apresentação do serviço de culto, de um cordeiro vencedor com estandarte? Nós vamos anunciar o nome glorioso do nosso Deus, em quem todo aquele que nele crê será salvo. Mas contra quem o Senhor Salvador levantará a sua espada no último dia. E hoje nós somos seus proclamadores, seus anunciadores, o mesmo evangelho do mesmo Senhor Jesus para a salvação de todo o que crê e para a perdição de todo o que não crê. O mesmo evangelho. alguns dirão me encaminho para o fim meus irmãos. Alguns dirão puxa, mas isso é uma carga muito pesada. Nós preferimos falar coisas agradáveis aos outros. Falar Jesus te ama. Falar creia e você será salvo. e essa é uma parte importante e boa do evangelho mas incompleta. Por vezes até mesmo falsa. Anunciar a verdade, anunciar o evangelho meus caros. É anunciar com a maior inteireza e honestidade possível a cada um de nós. É anunciar a espada toda. É dizer de todo o seu conteúdo. De cada um dos pontos do seu corte. Da extensão da sua lâmina. Anunciar o Senhor. E ao fazê-lo queridos, por favor observem como acaba o versículo 9. A execução da sentença escrita será honra para o Senhor. Olha o texto, olha o texto. Honra para os seus santos. Nós agimos, pregamos, vivemos segundo o poder do Espírito Santo de Deus, segundo as escrituras, para honrá-lo, adorá-lo, serví-lo, obedecê-lo, para amá-lo, para adorá-lo. E Ele nos preserva sim e nos honra. Eu vou citar um exemplo rápido, você vai compreender bem isto. Você, diante da injustiça, diante da maldade, contra outros ou contra você mesmo, você se entristece. Você poderia dizer, até mesmo como alguns profetas disseram, até quando, Senhor? Até quando? Mas persevera na pregação da palavra, persevera no caminho do Senhor. O Senhor vai jogando na nossa vida lances, momentos da sua justiça sendo percebida. E tenho certeza de que você já percebeu isso acontecer várias vezes na tua vida. Justiça. E o que você sente quando vê a justiça? Você não se regozija diante da justiça? Puxa, graças a Deus, aquele problema foi resolvido? Aquele criminoso foi condenado? aquela pessoa mentirosa foi revelada? Aquele dinheiro que foi roubado foi devolvido? Que bênção! Isso não te honra? Não te alegra? Pois a pregação da palavra que revela os corações das pessoas também nos honra, nos alegra, porque ao anunciarmos a verdade de Deus, Ele vai fazendo com que isto vá mostrando a verdade das pessoas e nós nos alegraremos em ver o Senhor trazendo para a vida os eleitos para a vida e entenda levando para a morte os eleitos para a morte porque merecem estar lá. Nos alegraremos com o justo juízo, nos alegraremos com a maravilhosa graça. Isso será honra para nós. alegria será honra para todos os seus santos. Isso te alegra? É por isso que o Salmo termina com a palavra com que começou. Qual é a palavra? Vamos dizer juntos? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor pela salvação que nos concedeu e pela qual adoramos. Louvado seja o Senhor pela justiça que aplica a qual anunciamos em nome de Jesus. Amém! É nesse caminhar, queridos, que eu gostaria que vocês só lessem esse versinho. É um versinho que poderia ser cantado em marcha, poderia ser cantado por um pelotão militar, ficaria assim. Primeiro cantaria um grupo e outro faria a resposta também. Em culto na Assembleia Alguém repetiria. nós louvamos ao Senhor com a voz alegre e bela anunciando o vencedor. Fuzil cruzado correndo em forma. Prontos para o combate? Deus abençoe a igreja.